MÚSICA 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 Óscar Cardozo, Tituro. Esse é o Diego. O Mata Clúcevis, Campos Lopes e Vituro. Aí está o Andáfori. É bom para Bacone e o arquero Vituro. Cáceres vai chegando na área, o cruzamento. A bola para o Óscar Cardozo. Aí ele é... Já come. Já come o arquero, Tituro. Está aqui, está Pedro. Aqui está Munoz. Com que viene Munoz abaixo. Conta pertence, Jean-Pierre, mas diretamente para a equipe da Universidade Tecólica. Pé esquerdo na bola, fez o levantamento. Direto! Aqui está a jogada Calera. Quer o empate, se le escapa Vituro. Em número a Jimmy, Torres por adentro. Leiva, ao segundo palo, arriba vai Matias, arriba está Vituro. Camacho, Vituro. Centro, vira, en segundo palo, Vituro. Ojo que viene Opaso, Morales se metió por dentro. Melota por aire. Arrula triunfante. Campo, centro. É seguro Vituro, ah? Está aí jogando pelo meio. Magro a la vez. Celta de Vigo, Guillermo Brown, jugando hacia atrás. Cucerich, finalizando Vituro. No momento, vai acabar o Pucuderno em todo. Pegou o Perigozinho. Pegou o Vituro. Vai sair aí o Vituro. Tentando impressionar em cima. Matias Dituro. É um segundo palio. Sim, porque está mirando de reojo. Rasteira. Ligação direta do Diturro. Mas é, claramente, dizia... Ainda... Você está com a gente. Está conosco. Está ligado aqui. Com o hashtag Limpeertadores. E duas delas foram no álbum e uma em troco. Me dá essa brincadeira.